Deixa eu dar um salve pro meu mano Marcelo do Maratona, que a gente vai fazer essa cobertura juntos, certo? Então, né? Alô, Marcelão, tô de volta, mano. Como é que você tá, meu querido? Você tá bem? Eu tô muito melhor agora, na moral. Com sua causa. Você é um monstro. Você é um monstro, cara. Você é um monstro sagrado. Você é mais. Você é monange. Ui, que delícia, cara. Meu Deus. Eu vi teus stories. Eu queria te mandar uma perguntinha, tá ligado? Mas eu falei, nossa, ele tá tão sexy na piscina que eu nem vou nem perguntar. Nossa, cara, sedução. Claramente é uma sedução. Meu Deus. A cena na piscina é uma sedução pura. Eu tinha que ter saído uma debaixo d'água, assim, balançando meus longos cabelos. Com câmera lenta. Pelo amor de Deus. Eu devia ter mandado pra ti, mano. É isso, cara. Pelo amor de Deus. Devia ter mandado, cara. Que negócio da zoeira, negócio do meme. Esqueci. Mano, eu não tinha ideia que você podia ter feito isso. Caralho. Não sei. Eu não lembro. Tô esperando a Sinai 2. Capcom. Ah, tá. Eu tô ali. Uns dinossauros malucos. É jogo japonês, né? Não sei se você tá ligado, mas essa daí vai ser focada mais no... Nos... Das produtoras japonesas, tá ligado? Sim. Não tem nada mais japonês do que uns dinossauros saindo do espaço. Não, óbvio, né? Eu tô ansioso pra... Talvez um possível jogo de anime, ô, Marcelão. Na moral, véi. Eu também tô, mano. Na moral. Boato de que pode rolar um jogo de Jojo. Não sei se vai ser isso mesmo. Então, eu escutei esse rumor. Eu escutei bastante esse rumor. Eita. Só... Eu não sei. Eu particularmente não sei se vai acontecer, porque apesar de Jojo ser muito, 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 muito famoso, em alguns lugares do mundo ele não fez tanto sucesso. Ah, sim. Eu não sei se ele seria um jogo de anunciado em State of Play. Então, eu acho que até seria, mas eu também acho que não é um jogo de... Se for, não vai ser um jogo de orçamento muito grande, tá ligado? É, eu pego muito nisso, tá ligado? Exo Primal. Interessante. Aí, acabou de aparecer aqui na... Sim. Gosto. Que graça, 10 games. Um prólogo do Ghostwire. Aham. São quadrinhos. Tu chegou a ver? Não vi, mano. Que maneiro. Que graça. O prólogo do Ghostwire, uma temática um pouco mais quadrinhos. Tá de graça. Certo. Tô na época, mano. Pô, maneiro. Vou dar uma olhada nisso daí. Esse jogo parece interessante, mano. É loucão, mas é interessante ao mesmo tempo. Na moral, eu tô louco por esse jogo. Pô, tá aí... Tá aí um jogo que eu tô afim de jogar, mano. Strangers of Paradise. Final Fantasy. Vai ser meio que o Souls-like do Final Fantasy, né? Ele parece divertido, cara. Mano, na moral. Aí os caras apelam pra nostalgia, hein? Meu Deus. Pô, esse de luta da Tartaruga Ninja, eu joguei muito no Super Nintendo, mano. Caralho! Joguei muito tempo, velho. Na moral. Mas, ô, mas sabe o que acontece? E eu acho muito viável. Aqueles jogos clássicos da Blizzard fizeram sucesso de vendas. Verdade. Não foi estondoso, mas venderam bem. Eu acho que a galera não ia perder a chance. Ah, não. Fia, não ia. Vamos jogar fora, né? Não dá, né? Dá Konami o jogo. Não, tu não precisa fabricar mais nada. É só remasterizar e tá ótimo. GG. Não, filho, tá ficando um de fora. Tão fazendo remaster de tudo. Ai, cai chus. Cai chus. Olha isso, mano. Caraca, que louco. Pô, um bom jogo pra jogar com a galera online, hein, mano? Pra jogar com a rapaziada. Tirar uma zoeirinha. Ah, não, com o total. O total é isso. Inclusive, você tem o Playstation aí, né? Você pegou o Sonic de corrida? Hoje a gente tava tirando vários Grand Prix aqui na live com a galera do chat. A gente podia combinar um dia que eu queria fazer um Grand Prix com 12 players, né, mano? Das duas lives. Chama a galera do chat, nós dois. Nós ficamos fazendo uma zoeirinha. Acho que dá pra gente fazer um desenho legal assim. Gigabash. Eu vou ficar adiando esse jogo, mano. É isso. Filha, anota esse jogo aí, hein, Gigabash. Vou fazer a zoeirinha aqui, hein. É isso. Vou fazer a zoeirinha. Tchau. Ultimamente eu tô mais focado em jogo pra fazer umas zoeiras assim do que qualquer outra coisa. Negócio é... Ó, ó o Jojo aí, ó. Olha a Jojo aí, ó. Olha o Jojo aí. Boa, boa. Te assento em cheio. Valariri. A questão é, é um jogo novo... De luta. De luta tradicional, viu? Não é de arena, não. Hum, eu vou jogar. Muito. Eu vou jogar muito. Mano, o Jojo é maravilhoso, pelo amor de Deus, mano. Olha o Jojo aí. Eles fizeram uma parada meio... Meio cartunizada, né, mano? Meio desenhadona. Cara, uma referência desse gráfico, deixa eu lembrar. É meio estranho. É, ele me lembra tipo o Street Fighter 4 da vida. Que é 3D, mas é meio cartunizado. Cara, tá bonito, hein? Joguinho de luta do Jojo. Tá aí uma coisa que eu não esperava. All Star Battle R. Mano do céu, olha isso, cara. 50 personagens jogáveis. Continua. No começo do outono, 2022. PS5, PS4. Não confirmaram o Xbox, mas talvez saia, né? Talvez saia porque é da Bandai. É que é o exemplo da Playstation. Um Ghost of Tsushima 2D. Visão 2D, né? Track to Yomi. Caralho! Tá todo em preto e branco. Que isso? Parece maneiro o gameplayzinho dele. Não, não. Já me conquistou. Parece maneirinho. Produtora japonesa, eles têm umas sacadas absurdas às vezes, né, mano? Às vezes eu só acho ruim que eles não botam o dinheiro suficiente pra executar, tá ligado? É, eu concordo, concordo. É. Concordo. Eu sempre vejo, eu sempre vejo um padrão investimento nos jogos das empresas, das desenvolvidoras japonesas. Mas eu sempre vejo ideias incríveis. Poderiam ser muito melhor desenvolvidas. Exatamente. Eles têm umas ideias legais e acabam não executando tão bem por falta de dinheiro. A galera aqui tá polvorosa com o Jojo, mano. Só tem otaku nessa live aqui, cara. Fica tudo louco com o Jojo. Esses otaku maluco. Mano, a Devolver também só faz jogo maluco, mas da hora, né? Ah, mano, na moral. Ela só faz jogo maluco e da hora. Eu pego de certeza, mano. O último que eu joguei da Devolver foi aquele My Friend Pedro, mano. Que jogo bom, cara. Já jogou? Nossa, bom demais, cara. Qual que é desse da Escort? Parece ser um remaster também, né? É, mas não tem pegado de Final Fantasy 9. Ah, não, Final Fantasy 9 já não é. Tem uns bagulho meio tecnológico que ela tem, tá vendo? Aham, sim. O poder com os bagulho mais tecnológico, sei lá. Tá maneiro o jogo, a jogabilidade parece ser legal, cara. O combate também do Deus of Arise, também parece um pouco. Sim, sim, sim. Não sei se você controla os outros membros da party, né? Sei lá. E é isso no Stand of Play, cara. Ó, saldo positivo. Teve um Jojo, né? Teve o nosso querido Jojo, teve esse último que eu gostei. Teve umas paradas legalzinhas. Eu já sabia que não ia vir um jogo gigantesco, o AAA. Nesse State of Play parece que eles seguram um pouco a onda, já reparou? Mas é que eu particularmente acho que a Sony tá apostando no mesmo estilo de transmissão que a Nintendo faz. Ah, sim. O que que acontece? Quando você faz esse tipo de transmissão, você consegue crescer hypes em certas comunidades. Você não vai trazer um jogo grande, você não vai trazer algo bombástico, porque o bombástico você vai guardar pra aqueles que te pagam bem, como The Game Awards, E3 e por aí vai. Sim. Tu não vai pagar tanto, tu vai deixar grandão mesmo, mas você consegue as ações que subirem, tá ligado? Claro, assim, esse State of Play claramente foi pra fomentar ainda mais o nicho de jogos orientais, mano. O foco dele foi totalmente isso. E eu acho que serviu o propósito, tá ligado? Eu particularmente acho, e eu sempre falo isso, o mundo dos games tem que agradecer e muito pela comunidade de jogadores que são fãs dos jogos japoneses, das distribuidoras e desenvolvedoras japonesas. Porque, cara, eles fomentam muito, muito nicho que a gente, entre aspas, acaba esquecendo, como o famoso hack and slash padrão, um RPG ação, um jogo bom de luta que só vai pra analisar, cara, os animes vieram um peso em jogos de luta. Sim. Demon Slayer. Caramba. Cara, vai vir agora o Jojo Bizarre, tá ligado? É assim, mano, é assim. É assim. Eu, hoje em dia, tenho olhado ainda mais pra jogos orientais, cara, e tô descobrindo umas paradas que, se eu não tivesse olhando pra isso, ia passar batidaz, igual o Lost Judgment mesmo, que foi o último que eu joguei. Cara, foi um jogo que eu me apaixonei, que ia passar batidão se eu não recebo ele e vejo ele ali. Putz. Eu nem esperava, mano, e tô apaixonado pelo game. E tem vários outros que eu tô descobrindo atualmente assim, cara, que eu tinha deixado passar e tô redescobrindo agora, tá ligado? Vale a pena a galera olhar com mais carinho pra esses jogos orientais, velho. Tchau.